Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim testar algumas dicas de vocês. Sim, lá no Instagram eu coloquei uma caixinha e vocês me deram as dicas capilares de vocês e eu vim testar no vídeo de hoje. E esse aqui é o resultado. O que é que vocês estão achando aí no cabelo? Me conta aqui nos comentários e me deixa aqui também a sua dica. Se a sua dica não aparecer ao longo desse vídeo, me deixa aqui nos comentários porque aí eu venho testar e fazer uma parte 2 desse vídeo. O que é que você acha? Então se você quiser saber como que eu fiz pra ter esse resultado aqui, é só continuar assistindo. Eu já estou aqui pronta pra finalizar o cabelo seguindo as dicas de vocês, mas antes eu vou contar tudo o que eu fiz até chegar a esse ponto aqui, né? Com outras dicas que vocês me deram e depois a gente vai finalizar o cabelo. Seguindo a sequência de dicas até chegar à finalização, a primeira dica foi humectar o cabelo antes da lavagem. Eu já costumo fazer isso algumas vezes, mas na dica ela falava que fazia isso todas as vezes, todas as lavagens. Eu fiz isso na lavagem anterior porque fazia parte da rotina que eu queria pro dia e fiz hoje também. Mas como eu já tinha muito coco na rotina de hoje, eu já ia usar alguns produtos com coco, eu decidi humectar o meu cabelo com azeite de oliva extra virgem. Então antes de todo o processo começar, antes da lavagem, na verdade umas 2, 3 horas antes de lavar o cabelo, eu passei o óleo de azeite de oliva no meu cabelo todo. E depois de esperar o tempo da humectação, eu segui para a lavagem do cabelo. Eu usei hoje o shampoo Cachos de Cinema da Embeleze e lavei o cabelo normalmente, lavando só a raiz. Eu gosto de fazer sempre assim, lavo a raiz e deixo a espuma escorrer pelo comprimento, limpando. Mesmo que eu tenha feito humectação, isso pra mim é o necessário pra tirar o óleo do cabelo, tá? Então é um shampoo liberado pra low pool e a sua espuma é o suficiente pra tirar a humectação pra mim, tá? Seguindo então depois da lavagem, eu venho para a segunda dica de vocês, que é aplicar a máscara depois do condicionador. Isso mesmo. A gente vai inverter a ordem aí, ao invés de aplicar a máscara depois do condicionador, a gente vai aplicar o condicionador primeiro e por cima do condicionador a máscara. Essa é uma técnica que eu nunca tinha testado e eu dei meio que uma olhada e ela foi criada pela Diva Curl e consiste em, se o seu cabelo tá com pH muito desregulado, gente, é só meio que o que eu vi assim por cima, tá? Eu não fui muito a fundo na razão dessa técnica, mas pra explicar pra vocês aqui, mais ou menos isso. Se o seu cabelo tá com pH muito desregulado ou você tem a porosidade muito alta, essa técnica serve como, tipo assim, você passa o condicionador, o condicionador ele vai reequilibrar ali o pH do seu cabelo, se você tá com a cutícula muito aberta, então ele vai dar uma reequilibrada e fazer com que, ao aplicar a máscara, seu cabelo absorva melhor os nutrientes da máscara. E foi isso que eu fiz. Eu apliquei o condicionador Cachos de Cinema no meu cabelo todo, uma quantidade assim boa, apliquei pelo meu cabelo todo e sem retirar o condicionador, eu apliquei a máscara Voo de Coco da Griffos. E deixei agir o tempo de ação da máscara, então esperei 3 minutinhos, que é o tempo de ação da máscara, enxaguei e quando eu enxaguei o cabelo, eu me surpreendi realmente, porque eu senti assim o cabelo com a emoliência muito maior, eu senti o cabelo macio, hidratado, desembarassou muito fácil, eu tô tendo problema assim com o cabelo embarassando, então o cabelo desembarassou muito mais rápido e assim, me surpreendi. E agora vamos para a finalização. E eu tenho algumas dicas aqui para esse passo. A primeira é finalizar com o cabelo bem molhado. Vocês já sabem, né, quem segue aqui no canal sabe que eu costumo fazer isso. Então como já faz um tempo, né, que eu saí do banheiro, eu vou dar uma umedecida aqui com o meu velho guerreiro borrifador. Então finalizar com o cabelo bem molhado é a terceira dica desse vídeo. Essa não é uma dica, mas como eu vou secar o cabelo com um secador, eu vou aplicar um protetor térmico. Eu dei uma umedecida geral no cabelo, mas eu vou molhando mais mecha-mecha e vou começar aqui prendendo o topo do meu cabelo para começar a finalização. A quarta dica é finalizar o cabelo com aqueles cremes de potão, assim, de um quilo. Você que deu a dica sugeriu um creme da Skaff, mas eu não tenho. Só que recentemente eu comprei esse daqui da Scala, vou de coco e ainda não testei finalizando. Então vamos testar hoje e é um creme de potão, assim, de um quilo, né. Então vamos testar a Kisho. Então vamos lá. Cabelo bem molhado, creme de um quilo devidamente aplicado. E agora a próxima dica é fazer fitagem com pente fino. Gente, eu já vi fitagem com escova, eu já vi fitagem com dentes largos, né, pente de dentes largos, mas fitagem com pente fino eu nunca tinha visto. Pelo menos não é muito minha praia. Então eu peguei o pente mais sim que eu tenho aqui em casa, que é esse daqui que eu uso para dividir o cabelo na hora que eu vou cortar. E vamos fazer a fitagem com ele, né. Primeiro eu vou começar penteando assim, para espalhar mais o produto. Puxei um brinco. E isso vai se repetir por todas as mechas. Esse cabelo bem molhado, então eu vou borrifar água, creme de pentear e depois a fitagem com pente fino. Cabelo finalizado com a fitagem. E a próxima dica é aplicar um pouquinho de ativador de cacho nas pontas do cabelo. Ela falou que depois de finalizar o cabelo apenas com creme, ela pega um pouquinho de ativador. Eu só tenho esse daqui, que é o vinagre de maçã da Salon Line. E aplica nas pontinhas do cabelo. Então eu vou pegar bem pouquinho assim, ó, para o meu cabelo todo. A próxima dica é não retirar o excesso de produto do cabelo. Eu também não faço isso. Eu não costumo amassar o meu cabelo com toalha de algodão ou com algum outro pano, tecido, que retira o excesso de produto. Eu amasso o meu cabelo só com as mãos e eu acho que isso é o suficiente. Eu não acho que fique excesso de produto, sabe. Se tiver algum excesso, meu cabelo gosta. Então eu não amasso com nenhum pano, nem nada. Então não retirar o excesso de produto é a próxima dica. E a próxima dica é não amassar freneticamente o cabelo. Ela falou que amassa o cabelo uma vez só e é o suficiente. Então a gente vai fazer isso agora em cada parte do cabelo. Só uma vez e solta. Uma vez e solta. E por hoje essas são as dicas que eu vou seguir. O cabelo tá aqui finalizado. E agora eu vou secar o cabelo com o difusor e secador. Eu vou esperar assim uns 30 minutinhos. Depois eu vou seguir para a secagem. Porque hoje o clima tá meio nublado. Então meu cabelo vai demorar muito pra secar. Então vou secar com o difusor. Já tem um vídeo aqui no canal sobre ele. Vou deixar linkar aqui no box de inscrições. E já já eu volto pra mostrar o resultado pra vocês da finalização. Seguindo as suas dicas. Já já eu volto. Então. Chegou a hora de mostrar o resultado pra vocês. E eu só tenho uma palavra. Chocada. Gente. Olha. Esse. Cabelo. Olha isso. Olha isso. Olha essa definição. Tinha uma outra dica também que apareceu lá no Instagram. E quase que eu esqueci de fazer. Que é aplicar um pouquinho de creme. Depois da finalização. Depois do cabelo seco. Eu também costumo fazer isso. Porque às vezes no processo de secagem. O cabelo acaba bagunçando um pouco. Principalmente aqui embaixo. Eu normalmente volto com um pouquinho de creme. Aqui embaixo. O que acontece? Eu nunca finalizo minha nuca com mechas tão fininhas, né? Como a gente usou um pente fino. Eu nunca faço isso. Porque normalmente não favorece muito a definição dessa parte mais ondulada. Mas até que definiu bastante. Só aplicar um pouquinho de creme. Porque essa parte aqui desmancha mais mesmo. Eu acho que é isso. Não vejo necessidade de aplicar em mais lugares. Bom, então esse aqui é o resultado. Eu achei que ficou com bastante definição. Bem, bem brilhoso. O cabelo tá bem brilhoso. Nutrido assim, hidratado. Gostei bastante. Me surpreendi. Realmente com esse resultado. Agora eu vou recapitular um pouquinho aqui. As dicas que a gente utilizou hoje. E vou falar uma opinião sobre cada uma delas. Que é que eu ache que mais valeu a pena. Que é que eu continuarei fazendo. E tudo mais. Então vamos lá. O mectal antes de lavar. Acho muito válido. Muito legal pra quem tem problema de cabelo ressecado. Eu mesmo faço isso de vez em quando. Antes de lavar o cabelo. Não todas as vezes. Mas de vez em quando. Máscara por cima do condicionador. Essa dica realmente me surpreendeu bastante. Gostei bastante do resultado. Vou testar mais vezes. Vou testar mais vezes essa técnica. E achei que sim contribuiu pro resultado final do cabelo. Pra essa definição. Pra esse brilho. Pra esse cabelo saudável. Nutrido. E maravilhoso que a gente tá vendo aqui. Finalizar com o cabelo bem molhado. Eu já faço isso. Então eu super aprovo essa dica. Super recomendo pra todo mundo. O creme de 1kg. Hoje a gente utilizou esse aqui. Da escala. Vou de coco. Não. Óleo de coco. Da escala. E eu gostei bastante do resultado. Acho que sim. O creme contribuiu. Pra esse resultado. Não sem. Em questão de durabilidade. Eu usei menos creme. Do que normalmente eu uso. Porque o creme. Ele é mais aquoso. E eu estava com bastante água no cabelo. Então não senti necessidade. De usar tanto creme. Mesmo assim o resultado foi bem satisfatório. Então gostei do creme de pentear. Dessa escolha pra creme de pentear. E vou testar mais vezes. Pitagem com pente fino. Gente. Confesso que esse foi mais diferente pra mim. Eu gostei do resultado final. Porque as mechas estão fininhas. A gente tem bastante definição. Mas eu não achei que o pente. Ele foi tão válido. Na questão de alinhar o cabelo. Desembaraçar bem o cabelo. Eu não sei. A escova que eu costumo usar. Ela pega mais cabelo. Ela alinha mais. Define mais. Então eu acho que essa definição. Que eu estou vendo. Não é muito acreditada ao pente. Tá? Eu acho que o pente deixou só as mechas fininhas. Mas não auxiliou na definição. Então em relação a isso. Eu acho que eu continuarei com as escovas. Que eu normalmente uso. Ou com os dedos. Ativador de cacho nas pontas. Eu gostei bastante. Acho que sim. O ativador contribuiu pra definição. Para o brilho. Pra nutrição. Gostei. Eu já costumo usar. Quem sabe agora eu vou atrás de outros. Pra testar outros ativadores de cacho. Porque eu gostei do resultado. Não retirar o excesso de creme. Eu também faço isso. E recomendo. Porque eu acho engraçado esse conceito. De excesso de creme. Eu não passo o creme excessivamente. Eu passo o creme que meu cabelo é acostumado. E define melhor. Entendeu? Então. Pra mim não tem esse excesso de produto. Tem o produto que eu depositei. E se eu tirar o excesso. Eu tô tirando o produto que eu depositei. Então pra mim não faz muito sentido isso. Por isso que eu não faço. E meu cabelo realmente não se dá bem. Com esse tipo de coisa. Amassar o cabelo com toalha. De algodão. Com tecido. Não. É muito legal pro meu cabelo. Meu cabelo enche de frizz. Então. Não retirar o excesso de produto. Eu faço. E continuarei fazendo dessa forma. Não amassar freneticamente o cabelo. Não ficar amassando. 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 E assim. Eu não sei. Se eu vi muita diferença em relação a isso. Talvez eu tenha que testar mais vezes. Pra ver se realmente tem uma diferença no resultado final. Eu amasso sim com cuidado. Eu não fico amassando freneticamente. Tipo sacudindo a cabeça. Não. Eu amasso com mais frequência do que eu fiz nesse vídeo. Eu acho que contribui né. Pra definição. Porque eu tô estimulando o cacho. Mas essa coisa de amassar só uma vez. E sair. Não. Não acho que fez muita diferença pra mim não. E por último. Aplicar produto depois do cabelo seco. Nas mechas que bagunçaram. Como eu falei. Eu também já faço isso. Porque o cabelo acaba bagunçando né. Em algumas mechas. Num processo de secagem. E pra reativar essas mechas. E realinhar. Depois de seco. Eu venho com um pouquinho de creme. Nessas mechas pontuais. E isso eu faço. E continuarei fazendo. Porque eu acho baixo. E é esse aqui gente. O resultado de hoje. Gostei bastante. Tô bem feliz com o resultado. Eu tinha até outro vídeo pra gravar agora. Depois desse de penteado. Que eu não sei se eu vou querer gravar. Porque o cabelo tá bonito. Mas enfim. É isso. Se você tem alguma dica. Você acha que eu preciso testar. Me deixa aqui nos comentários. Que aí eu faço uma parte 2 desse vídeo. Com dicas de vocês. Então deixa aqui nos comentários. Avalie o vídeo. Se você gostou. Se inscreve no canal. Pra receber os próximos vídeos. Um grande beijo. E até a próxima. Um grande beijo. E até a próxima. Um grande beijo. E até a próxima. E até a próxima. Um grande beijo. E até a próxima. Obrigado.